Fala, galera! Bom, tudo bem? Eu sou o Tino, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um assunto polêmico, porque no vídeo de hoje eu vou me libertar de todos os meus preconceitos. Com astrologia! Assim, eu sinceramente acho que é uma coisa interessante a se fazer. Eu quero tentar entender o que que eles falam, o que que a astrologia é, da onde surgiu, como que as coisas aconteceram. Eu não tô aqui pra te fazer acreditar em nada e eu não acredito, tá? Eu queria deixar bem claro logo no início que eu não acredito, mas eu vou tentar entender, pelo menos pra saber o que que fala. Astrologia, signo, horóscopo, todas essas paradas aí. Porque eu nunca acreditei. Mas eu sinceramente, assim, olhando o meu passado, eu já fui meio babaquinha com as pessoas que acreditam. Porque eu não tinha motivo nenhum pra falar, porra, o que você tá falando aí é tudo bosta. Eu simplesmente não queria saber, eu não acreditar, não tava nem aí. Então hoje eu vou tentar, né, voltar as minhas origens lá e tentar entender sobre o que que eles tão falando. Pra, pelo menos, quando eu for xingar uma pessoa, eu ter argumento pra isso. Então, eu pesquisei muitas coisas, fiquei muito tempo vendo o vídeo, tentando entender a origem e o que eles acreditam hoje. Desde que tudo começou, como é que acontece e tudo mais. E eu trouxe aqui pra vocês, vou mostrar o que que eu aprendi. Eu acho que uma boa maneira da gente começar é entendendo o significado de astrologia. Bom, vamos lá, vou ler aqui segundo o dicionário, hein. Doutrina, estudo, arte ou prática cujo objetivo é decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres e na vida das pessoas. Então é isso que astrologia significa, segundo o Google. Mas vamos lá, uma coisa interessante sobre isso que eu descobri é que astrologia e astronomia era basicamente a mesma coisa até o início da Idade Moderna. Porque assim, os dois tentavam entender como os astros funcionavam e como eles influenciavam a nossa vida. Mas tudo começou a mudar no período da Renascença. A astronomia começou a usar e a desenvolver o que chamamos hoje de método científico. Que é basicamente o seguinte, eu vou lá e descubro uma parada. Tô observando o planeta e descubro uma parada. Aí eu vou lá, escrevo o que eu descobri, o que eu entendi sobre e publico um artigo falando sobre. Aí o que acontece é que outro cientista de qualquer época pode pegar esse arquivo e corrigir e reescrever o que ele falou, baseando nas coisas que ele descobriu e dando assim, ó, ó, eu acho que isso aqui tá errado por causa disso. E aí as pessoas acreditam e desenvolvem outras paradas em cima das questões que esse cara falou. Esse é o método científico. É o que fez a ciência explodir, é o que fez a ciência conseguir desenvolver tudo que ela desenvolveu. Já a astronomia não usa muito método científico. Eles meio que acreditam na mesma coisa desde o início. E uma coisa que me incomodou na astronomia foi basicamente isso. Que mesmo depois de tantas descobertas, de tantos astros, planetas e tudo mais, eles ainda seguem a mesma questão, não muda muito aquela... Porque na astronomia é mais essa questão de, pô, 1 mais 1 é igual a 2. E na astrologia é mais a fonte, é mais assim, confia no par. Tá, mas tem uma coisa interessante sobre a astrologia que eu ouvi também. É uma frase que... Puta, eu nem lembro quem que falou. Mas a frase seria basicamente o seguinte, reescrevendo o que a pessoa falou, né? Uma coincidência interessante é que a Terra e os seres humanos são compostos por 70% de ar. Logo, se a Lua e o Sol influenciam as marés da Terra, Por que não influenciariam também o corpo humano, né? E as coisas assim? Bom, obviamente a resposta disso é porque o planeta é um trilhão de vezes maior que um corpo. E ele se influenciou porque todos os astros são enormes comparados com o corpo humano. Mas tudo bem, é um ponto interessante que você fala... Hum, da hora! Mas aí eu cheguei na ferramenta principal da astrologia, o horóscopo. Tá, então vamos lá, o que que é o horóscopo? É basicamente um mapa que tem a posição dos corpos celestes. E o centro desse mapa pode variar, coisa ali que é a referência, né? Pode variar, às vezes é o Sol, né? O centro é o Sol, às vezes é o centro é a própria Terra. Mas uma coisa que me complicou mesmo foi que quando eu fui pesquisando, Eu descobri que existem vários, e quando eu falo vários, É vários mesmo, tipos de astrologia espalhado pelo mundo. Tem a do ocidente, tem a chinesa, tem a cabalística, e tem um monte de outros. Mas como que eles chegaram na conclusão de que, pô, porque eu sou de Aries, eu sou introvertido? Atualmente o que que é mais usado pra descrever uma pessoa é o chamado mapa natal. Ou seja, basicamente a posição dos astros quando você nasceu. E eu fui lá e resolvi fazer o meu, resolvi descobrir o que que é o meu ascendente de lua, sei lá o que. E eu descobri que eu sou touro, com ascendente em touro. Ou seja, eu sou muito gordo. E eu descobri também que os signos regem em determinadas partes do corpo. Aries é regido pela cabeça, touro é pescoço e garganta, gêmeos é pulmão, braço e ombro, Câncer é peito, estômago e seios. Enfim, tá aparecendo aqui, caso você queira dar uma pausa aí, Leia. Mas uma pergunta que eu me fiz muitas vezes é, como que surgiu os signos? O que que são eles? E bom, basicamente os primeiros registros que a gente tem de tudo isso, data de 7 mil anos antes de Cristo. Quando a galera tava no pique pra ficar observando o céu, eles ficavam o dia inteiro lá olhando, Pô, isso aqui tá assim, isso aqui tá ali. Mas o horóscopo que temos hoje e os signos que a gente tem hoje, é uma mistura de uma porrada de outros signos. Signo é uma palavra que deriva do grego, que significa círculo de animais, que indicava o grande cinturão celeste, que marcava a trajetória do sol naquela época, era assim que a galera viu. Assim, cada constelação que passava o astro significava um signo. E aí passou uma porrada de tempo e eles resolveram padronizar, né, as 12 constelações. É 12 e acabou. Depois disso passou mais uma porrada de tempo e eles resolveram padronizar o que cada símbolo significa. Bom, então basicamente a conclusão final é, como eu sou touro e em ascendente em touro, isso me torna meio indeciso, né, então eu meio que ainda não acredito em nada. Desculpa aí pra você que se ofendeu, mas como eu sou touro, né, eu posso mandar você tomar no cu, né, porque é uma parada meio complicada. Tem muitas coisas de um pro lado, assim, vindo pra um lado e pro outro, e signo é uma coisa meio difícil de acreditar, porque eu sou uma pessoa meio cética, meio niilista, não acredito em nada, né, então eu, eu, sei lá, só não acredito. Desculpa aí, tamo junto aí pra você que é... Ares. Bom, se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, você também pode, caso eu tenha falado alguma besteira aí, você que acredita em signos, pacificamente vem aqui nos comentários e pode falar aí que eu vou ler, eu vou tentar ler aqui as coisas, demorou? Enfim, obrigado aí pelo seu acesso, até o próximo vídeo, me siga nas redes sociais, arroba TinucanoTV, agora você pode se tornar membro do canal, é só clicar no Seja Membro, continua com a gente aí, assistindo esses dois vídeos aí, pois esses dois vídeos que é mó legal, mó divertido. Enfim, muito obrigado pelo seu acesso, até o próximo vídeo, valeu, foi um grande abraço do Tinoco, e lembre-se, a existência é passageira. Au! Au!